Uma das maiores polêmicas que encontramos em Campo Morão há vários anos é em relação às calçadas. Afinal de contas, muitas calçadas estão sendo feitas de forma irregular. Pinturas, desnível, enfim, todo mundo reclama. A fiscalização tem percebido reclamações dos nossos municípios em relação às calçadas de Campo Morão? Tem percebido e tem recebido reclamações por intermédio da ouvidoria do município, através do número 156. Assim que a reclamação chega, imediatamente é escalado um fiscal para que seja averiguada a situação. O que tem acontecido muito em Campo Morão é obstrução de passeio, as pessoas batendo massa, como se diz, nas calçadas. A própria calçada irregular, realmente, ou a falta da calçada. Mas isso é feito, a fiscalização é cotidiana. Agora, para quem está nessa preocupação de fazer novas calçadas, o município vai cobrar que as calçadas novas serão feitas nos padrões existentes atuais? Não, vai ser cobrado. O que acontece é o seguinte, existe um decreto de 2010, ainda da gestão do ex-prefeito Nelson Turek, onde optou-se por uma padronização das calçadas. A padronização se dará no quadrilátero central, que virá, acho que, da rua... Mais na parte central mesmo, existe um padrão especial de calçada. E um padrão único de calçada? Um padrão único de calçada, com esse piso tátil, que é para a pessoa deficiente visual, que você já tem visto na cidade sendo instalada. Isso será exigido no quadrilátero central. Para os bairros, existe um outro padrão de calçada. Conforme vai se afastando do centro, o padrão é outro. Esse decreto, ele venceria esse ano, em fevereiro. Mas, com a prefeita Regina Dubai assumindo a prefeitura, optamos por dar mais prazo. Então, foi prorrogado por um ano, até fevereiro de 2014, para que as pessoas se adequem a esse novo padrão de calçada. Isso quer dizer, até o ano que vem, a população vai ter que saber que vai ter que mudar as calçadas, principalmente na área central da cidade. Exatamente. É importante que a imprensa nos auxilie no sentido de orientar as pessoas que já é cobrado, que faz uma reforma no seu imóvel, faz uma reforma ostensiva ou novas construções. Esse já na aprovação do projeto, não é muito da minha área, já é da área do planejamento, mas já posso falar pelo secretário. Aprovou o projeto, já tem que estar com a calçada no padrão novo. Aqueles que não estão com reformas ostensivas e não estão construindo, eles têm que se adequar até 2014. Então, é bom já ir orientando a população para que comecem essas adequações, porque a partir do ano que vem, sim, a fiscalização começará efetivamente, com as multas, com aquilo que a lei prevê para o caso. Isso quer dizer, na área central ou em toda a cidade? Não, em toda a cidade, mas na área central é essa calçada que você tem visto comumente, que até saiu na imprensa e que algumas pessoas tentam burlar, pintando faixa, esse tipo de coisa. É essa calçada com o piso tátil, que é uma questão de acessibilidade para as pessoas, os deficientes físicos, se orientarem, os deficientes visuais, melhor dizendo, assim como também o rebaixamento, a entrada para os cadeirantes. Esse tipo de calçada é que ela está sendo exigida no quadrilátero central do município. Legenda por Sônia Ruberti